Música Quero vender essa agora aqui na Monsenhor Gersir no bairro Itaú Porque eu estou na JJ Batidos Você está procurando um veículo e quer um preço bacana Um preço bem bacana Então vem para JJ Batidos Porque aqui tem um veículo que está batido Este você leva e prepara Com quem você quer preparar, a hora que você preparar Do jeito que você desejar preparar E tem também o pronto O pronto inclusive, Diango, dá financiamento de até 100% Bom dia! Bom dia, Fábio Com certeza, todos os nossos carros prontos financiam 100% Sem entrada nenhuma Muito bem, confere então comigo A primeira oferta da JJ Batidos Eu tenho para você, aqui na JJ Batidos Este Nissan Sentra Este é um SV 2.0 2014 Câmbio automático Ele vai com o IPVA 2019 na faixa para você IPVA paguinho É um batido O preço dele de mercado é 50 mil Este você leva para preparar Para preparar ele com quem você quiser Por R$ 29,900 R$ 29,900 Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Mais uma super oferta Honda Civic LXL 1.8 Este é um 2011 Vai com o IPVA 2019 na faixa para você Este preço de mercado dele é R$ 42 mil Semana passada nós colocamos para você na tela por R$ 36,900 E hoje ele baixou ainda mais o preço Só R$ 32,900 R$ 32,900 Baixou o preço E ainda dá financiamento de Ango de 100% É zero de entrada Positivo É zero de entrada Uma ótima oportunidade Banco de couro Câmbio manual 2011 Agora olha só esta outra super oferta Na JJ Batidos Renault Fluence Este é um Dynamic 2.0 Câmbio automático 2014 IPVA 2019 na faixa Por R$ 26,900 R$ 26,900 Agora olha só este linha Figuete linha Este é 1.8 É um Dual Logic É um modelo Essence 2016 IPVA 2019 Também paguinho para você Preço dele de mercado é R$ 46 mil Aqui na JJ Batidos Por R$ 24,900 É mais um batido Com preço bacana Para você mandar mensagem Agora para o WhatsApp Que está na sua tela Agora para fechar as ofertas Da JJ Batidos Nós preparamos para você Esta aqui é a Sorrento É uma AWD 4x4 2015 Esta é com teto solar Capacidade para 7 lugares É a mais top Bancos em couro O preço dela de mercado É de R$ 100 mil Hoje na JJ Batidos Para quem mandar mensagem Agora através do WhatsApp Ela vai para você Por R$ 75 mil É R$ 25 mil De desconto Desconto real Uma super oferta Aqui neste veículo Nel Django Positivo O veículo está andando Funcionando Perfeitamente Documentado IPVA pago Vem para cá Que a gente não perde Nenhuma proposta Muito bem Quer trocar de carro? Então Vem para cá Vem para a JJ Batidos Vem para cá O reino Vem para cá Vem para cá